Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa de falar, pode falar, os caras da em mim, riu, ha, e agora eu insulto até o Bruno Martins Aí família, boa noite, vou chegar na vibe aí certo? Chega com nós Tranquilidade, no fim você vai ser atacado Não vou chamar de boyzinho porque eu sou diferenciado, tá entendendo isso é verdade? Nem vou falar das suas ruas porque eu não tô pra optar sua qualidade Até porque eu vou te explicar, porque se o assunto é batalha de sangue eu tenho que vir pra matar e não pra criticar Agora eu explico, não vim te criticar, o ataque é crítico Aê, só pra você ver se você entende, porque me faz até porque você é meio incompetente Mano, aqui você é uma cuzão, vai lá no seu canal e nessa batalha faz reação Agora eu vou explicar o bagulho Mano, agora eu vou explicar nesse free Ele vai fazer a reação, ele fala Caralho, essa é a batalha que eu mais apanhei Pode falar que eu considero que eu perdi Foda-se, tudo que você disse, pra mim você é só mané O canal é meu e lá eu vou postar o que eu quiser Aí, você vai entender aquilo que eu te falo Você sabe na minha frente, meu mano eu não me calo Você falou de criticar, olha só, vou muito antes pro tempo Você não critica porque você nunca vai ser exemplo Aí, sabe mano que o bagulho é positivo E se por exemplo, você é negativo Não precisa criticar, não vai alcançar Você sabe que agora eu vou aqui te rebaixar Você quer falar do meu canal, irmão? Pode ter análise, mas se você perde, vai ficar sem reação Aí, você sabe, você deu folha na missão Cala sua boca e para de ser ramelão Eita bexiga, barulho pra cima do Dufri Barulho pra cima do Tiago O Ozeiro Tiago, recomeça Só faltou um tempo Eau, eau, quer a mão pra cima de novo Aquela vibe, vai aqui ó Só deixa aqui por enquanto, até vir o beat Isso, aí pronto, pode soltar de Ó, ó Vem geral, vem geral, vem geral Aí, tá bonito, só faltou gritar, mas tá bonito Aê Aê Você falou de boy, eu faço poesia Você sabe o que eu faço agora, mano Você só tem a porcaria Eu vim fazer a rima boa aqui com ritmia E você sabe, mano, sua mente tá vazia Não adianta nada, essa que é a parada Você tem dinheiro no danço, mas na mente não tem nada Irmão, é muito mais valor do que preço Sabe que rima de qualidade eu ofereço Mano, você sabe que vou fazer improvisado Não fala de dinheiro, meu talento não se encontra em mercado Até porque, irmão, eu vou te mostrar É muito mais que rima, tenta interpretar Direito de resposta do fim 30 segundos Aê, aê, vai, 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 vai Vem geral, vem geral, vem geral Aê 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 A minha mente não tem nada Te explico no momento A mente não tem nada Porque eu do frio é um mar de pensamento Aê Você não entende, eu tenho dor Se o assunto é mais na rima, eu sou o megalotão Parça Só que você nem vai o pegar Porque, meu parça, manda um vício só para te matar Até porque eu sei que você não é bom Você quer vir batalhar no mar Mas bom Sem bom Mano Sem praça, você nem entender Meu parça Até porque aqui você se fudeu E você pode até com meu estrogonofe É proceitão, te mato Proceitão Uoooooooooo TENCERO 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 A here Aê Você vai pro mar, só que mandou a minha rima Que é cabulosa Oceânico é Pacífico, minha rima é furiosa E ańcê sabe, quando, que cê ta nebulosa Por isso que agora, a fita aqui ta cabulosa Peloceo é do Atlântico A sua mente é fraca Atlântico E a gente desmata igual a Marta Ta entendendo a força Aqui ta no detalhe Te mata igual a Mala Com seu pescoço com seu nome Não, não, não fala disso, eu tô pique e o Zuckerberg Falador Titanic na sua frente é o Iceberg E aí, cê sabe, mano, que eu te parti no meio Cê veio, não odeia, rimou mal e cê fez feio Ele até veio falar que é Iceberg Minha rima é o cristal valioso do frio, é o Heisenberg Aê, sei que cê não entende, né? Você é gosta de rosinha, o Tiago é pique, né? Você é o Heisenberg, só que você não é competente Minha rima é o suficiente pra brisar sua mente Aí, cê sabe que o bagulho é não fluente? Por isso que agora cê perde em torno da gente Aê, só que nós não dá praia Comprou essa rima aí que brinca, essa punchline dá praia Aê, tá entendendo? É meu mito, é o espírito incrível, punchline é dois de cinco Mano, fala do que que você tá falando Sabe que agora eu vou te esculageando A minha rima é colombiana, aliado O seu verso é Paraguai, ele não passa de um prensado Isso, o que você tá falando é bom explicar O que que eu tô falando e depois cê vem falar de tempestade Mano, agora cê vem falar de prensado Só que sua mente tá em cárcere privado Ok, ok, vamo lá, vamo lá Barulho pras rimas do Tiago Barulho pras rimas do Dufri Tiago Dufri 2 a 1 do Dufri Palmas pra batalha, família